Black Friday Avenida, a melhor promoção do ano para renovar seu visual e a sua casa. Blusa a partir de R$ 9,99, tá imperdível. Jeans a partir de R$ 39,99. Ofertas incríveis para a família toda. Camiseta adulto ou infantil a partir de R$ 15,99. Pra levar já, travesseiro extra firme por R$ 19,99. Tudo em até 8 vezes no cartão Avenida. Aproveite o melhor da Black Friday. Descontos na loja toda e ofertas exclusivas no site avenida.com.br. Aproveite o melhor da Black Friday.